Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabiola Herma, personal trainer e nutricionista e hoje eu vou falar pra você oito exercícios, os melhores exercícios para hipertrofiar os glúteos. Então, se você quer ficar com aquele bumbum volumoso, empinadinho, projeto verão, vamos lá! Vamos treinar a musculação, vamos fazer com que esse bumbum fique durinho e volumoso. Fica comigo até o final do vídeo que você vai saber quais são os melhores exercícios. Se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, ativa a sinetinha para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Eu coloco vídeos todas as segundas e quintas-feiras. E se você tiver também no Instagram, me siga lá, é o arroba projeto fit emagreça. Se você não viu o último vídeo, eu sugiro que você olhe que eu falei sobre hipertrofia para as pernas. Eu também falei todos os exercícios que são os melhores para quem quer aumentar a massa muscular nas pernas. E tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é sobre as panturrilhas, tá? Para quem quer hipertrofiar. Então, dá uma olhadinha nesses três, que eu acho que daí vai ficar um pacote completo para hipertrofiar as pernas, os membros inferiores, ok? Vamos lá! O primeiro exercício, o que eu sugiro é fazer o agachamento, o agachamento livre, tá? Ele trabalha muito bem as coxas, mas também ele requisita demais os glúteos. Então, é bem importante que você faça esse exercício e que você sempre também contraia bem o abdômen para que você não se machuque e procure fazê-lo de uma maneira bem completa. Então, coloca no começo carga mais baixa e tenta descer mais. Se você sentir dor nas costas ou nos joelhos, não desce tanto, tá? Então, você vai controlar o seu movimento e aos poucos você vai aumentar a carga do treino. É bem importante para a hipertrofia que você também treine bem pesado, mas você primeiro tem que testar com peso leve para depois ir aumentando a carga, ok? O segundo exercício que eu recomendo é o agachamento sumô. O agachamento sumô, você vai fazer com as pernas afastadas, os pés na diagonal para fora, tá? E você pode fazer ele segurando, por exemplo, uma anilha, um halter, uma carneleira, o queteu bel no meio das pernas. E você vai tentar descer até ficar os joelhos 90 graus. Se você conseguir fazer dessa maneira, você vai estar exigindo bastante os glúteos, tá? E se você tem uma flexibilidade bem boa, você pode colocar os pés em cima de dois estepes, que nem está na imagem aqui em cima, e você desce bem, tá? Que daí você não vai encostar o peso que você está segurando no chão, tá? Então, dessa forma você vai conseguir aproveitar a amplitude do teu movimento. Outro exercício que requisita demais os glúteos é o afundo. O afundo você pode fazer no smith, você pode fazer com halteres, você pode fazer com barras. Aí são variações, mas todos os três exercícios vão estar exigindo bastante dos glúteos também, além das coxas. O quarto exercício que eu recomendo, que eu adoro fazer, é glúteo na polia, no cross, tá? Então, vê na tua academia que suporte que tem ali pra colocar nos pés, segura firme lá e estica, dá aquele coixo com a perna pra trás, pra tentar requisitar bem o glúteo, sobe bem a perna, que vai ser ótimo. Tem algumas pessoas que fazem em pé, que nem tá no vídeo, mas tem outras pessoas que fazem também com o banco do supino, né? Então, fica meio como se fosse um glúteo quatro apoios, mas em cima do banco e usando a polia. São variações também, são excelentes. O outro exercício que eu recomendo muito é se tiver alguma máquina de glúteos na sua academia, que você faça também. Porque normalmente as máquinas, elas são construídas de uma maneira mais ergonômica. E você vai ter o apoio pra você colocar a sua barriga, não vai exigir tanto da lombar e vai isolar o grupo muscular dos glúteos, que é o que você quer, não é? O sexto exercício que eu recomendo, que é maravilhoso, é a elevação de quadril. Também chamo de elevação pélvica ou de ponte. Então, você pode fazer no chão, você pode fazer apoiado com as costas no banco do supino, você pode fazer com barra, com caneleira, você pode pôr também com a bola de pilates, o apoio, né? Então, e o peso sempre vai em cima do quadril. Dessa forma, quando você subir bem o quadril, você vai estar contraindo o máximo que você conseguir os seus glúteos. E você vai estar trabalhando muito bem e também posterior de coxa. Outro exercício que é excelente pras mulheres, que as mulheres normalmente adoram, é fazer o glúteo quatro apoios com caneleira. Esse exercício isola bem o glúteo e você pode colocar uma caneleira bem pesada e sempre desça bem e suba bem os pés, tá? Pra que você faça um movimento completo e exija ao máximo o teu glúteo, o glúteo médio, mínimo e máximo. E o oitavo exercício, que é muito legal de ser feito, é uma variação do glúteo quatro apoios, que é virando o joelho. Esse exercício vai trabalhar mais a parte de cima do bumbum, a parte externa, que é o glúteo mínimo. É uma porção pequena e tem vários exercícios, até que eu já falei aqui, que não trabalham essa porção. E você girando o joelho, você vai estar requisitando essa musculatura, então vai ser muito eficiente pro teu bumbum, pra que você trabalhe ele de uma maneira completa. A maioria dos exercícios trabalham o glúteo máximo, que é toda a musculatura que envolve o bumbum por fora. Então qualquer desses exercícios que você fizer, vai estar trabalhando o bumbum inteiro. E esse último vai ser um músculo mais específico. Eu espero que você tenha gostado das dicas dos exercícios, que você faça eles. Não precisa fazer todos, não é isso que eu tô falando. Você pode fazer uns três exercícios de glúteo junto com o treino de perna, que vai ser muito eficiente pra tua hipertrofia. E treine sempre membros inferiores duas vezes na semana, que dessa forma você vai estar realmente hipertrofiando. Cuide também da tua alimentação, do teu repouso. Dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu vou colocar várias dicas de outros vídeos também, que vão te ajudar a hipertrofiar e a ter esse corpo lindo que você quer. Se você quiser que eu monte o treino pra você, eu também faço esse tipo de serviço. Entra em contato comigo no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Fala comigo no privado que eu tenho esse serviço que vai te ajudar a fazer um treino mais personalizado. Dá um joinha pra mim e compartilha o vídeo também com outras pessoas que querem hipertrofiar os glúteos.